Primeiramente, desculpa, segundamente eu estou bolado, ó o relógio, dez e meia, eu acordei seis horas para lançar o vídeo, consegui acordar, e daí eu falei, olha, acompanhei o vídeo, né, falei, olha, eu tenho um tempo para dormir, porque eu ia precisar acordar sete para ir trabalhar, né, assim, eu perdi a hora, e acordei com ligação da minha chefe, eu não gosto disso, cara, eu não gosto, eu me sinto muito mal quando eu vejo que eu estou, assim, prejudicando alguma coisa ou serviço de outras pessoas, especialmente hoje, porque era um evento importante para a escola, sabe, de apresentação dela para os responsáveis, e eu sei que vai bastante brasileiro, e o meu papel nesse trampo, nesse evento, seria bem importante para explicar para esse pessoal, então eu fico muito chateado, cara, hoje o dia já começou meio bosta. Que merda, cara, vocês sabem, acho que muitos de vocês tem empatia, e deve saber como eu me sinto, sabe, de realmente, eu, 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 sendo sincero, eu não gosto de trabalhar, mas eu também não gosto de atrapalhar as pessoas com quem eu estou trabalhando, então eu fico super mal com isso, cara, mas, cara, eu não tenho o que fazer, sério, não dá para voltar no tempo e tal, e desfazer isso que eu fiz, e, eu estava conversando com o pessoal do Discord, a galera sempre está dando suporte e tal, conversa bastante com eles, e é muito legal, então, pessoal do Discord, vocês estão me vendo agora, muito obrigado, vocês são demais, mano. Para quem não sabe do que se trata esse pessoal do Discord, tem a minha Twitch, sempre que passa as redes sociais mais embaixo, tem a do meio, né, a minha Twitch, que eu faço live stream, faço live todo dia, e tem um grupo de inscritos da Twitch, e esse pessoal é super bacana. Enfim, é, eu vou fazer uma live da Twitch aqui agora, já que eu perdi o horário, vou fazer uma live, e daí eu vou almoçar com, não sei se deu para falar isso, mas, é muito em breve, se pá, o Hirodots, o Minho Hirodots, vai noivar, muito em breve, muito em breve, eu vou deixar isso aqui em aberto, eu não vou mais comentar sobre, mas, é, e eu vou almoçar com essa moça. Enfim, eu vou tomar meu café, abrir uma live, e a gente se vê depois, porque daqui a pouco eu tenho que ir para o, para o escritório, é, daqui da, do condomínio onde eu moro, que eu preciso pegar um certificado do estacionamento, que meu pai, né, ele, vocês viram nos vídeos passados, ele bateu o carro, e ele já vai pegar outro, e para pegar esse outro carro, a gente precisa de um registro de estacionamento, para provar que você tem um lugar para parar esse carro, para não deixar ele na rua e tal, eu não sei o horário que vai estar aberto hoje, mas eu preciso ir lá, pelo menos, para ver, que horas vai abrir, talvez seja 5 horas da tarde, eu não sei, cara, mas, vamos ver, como vai ser esse dia, já começou meio bosta, mas, vamos lá, cara, vamos lá, cada dia um 7 a 1, né? Meus amigos, acabei que, eu fui almoçar e pá, e eu nem mostrei direito o que eu comi, mano, comi um hamburgão, voltei para casa, agora há pouco também, e eu encontro a notícia de que a província de Saga fez uma collab com o Street Fighter, e daí, o personagem principal é o Sagat, né, por causa do nome da província Saga, Sagat, ele está aí, mano, abriram uma loja, lá em Ginza, a loja de colaboração, entre Street Fighter e Saga, falo, nossa, é muita ideia, enfim, é, eu vou sair com o meu pai que, ele quer comprar alguma coisa, velho, eu não sei, acho que ele vai procurar pneu de neve, e tem mais alguma coisa que ele vai procurar, na loja de usados, então, vamos lá, é, o meu pai hoje, ele aparentemente está bem, está animado, então, vamos, vamos filmar meu pai, eu vou fazer umas piadas, acho que ele vai poder contar mais sobre o acidente dele e tal, eu estava meio receoso, sabe, dele está triste, não querer falar sobre isso, é, aqui com a câmera e tal, mas acho que vai ser de boa, enfim, vamos lá, matar minha coca no copo do Harry Potter, o famoso copo do Harry Potter, não dá, muito forte, ok, partiu, e aí mano, e aí beleza, tudo bom, não está muito bom não, você bateu o carro, não é, eu bati o carro, o pessoal viu, o pessoal está preocupado, mas está tudo bem, eu fisicamente tudo bem, é um pouco de gripe, mas, no dia que você bateu o carro, eu falei, oh mano, está tudo bem, estou gripado, eu estava mais querendo saber, se você machucou com o acidente, não, estou gripado, é, mas está gripado mesmo, por isso que eu estava voltando para casa, e aconteceu essa desgraça de bater no guarda-reio, foi feio, foi, o carro não está até amassado, é, mas deu perda total, é verdade, tanto que esse carro que a gente está, não é, esse aqui é rentaca, é carro alugado, carro alugado, pela seguradora, vai levar seu celular? vai levar seu celular? não, preciso, ele que estava sem bateria, sim, mano, vamos ver o carro que meu pai pegou, então, esse carro que meu pai pegou aqui, é alugado, da seguradora, enquanto ele está sem carro, esse aqui, qual é esse carro? passo, passo, é de boa moça placa, porque, é alugado, é bonitinho, cada vez que ele pisa no freio, ele para no, no, no farol, em algum lugar, ele para o motor, eu não estou acostumado com esses carros modernos, eu sempre peguei carros velhos, então, a gente veio aqui na loja de usado, agora, para ver se tem pneu para neve, se deu jeito para neve, é, deixa eu ver pneu aqui, que rápido, tem o tamanho, será que precisa? é só aqui que tem? é, sério? não tem nenhum, o que tinha no passado, tinha, ah, é, tudo grande, né, 205, 65, 16, esse aqui é para, 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 para sedã, para, para, high looks, assim, está, desgastado, não está, esse aqui, esse aqui, não presta mais, está duro, tem que estar, molinho, é, que nem esses aqui, entendeu? esse aqui está novo ainda, não tem, não tem, não adianta subir, tá, ok, vamos lá para mim, vamos, 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 mano, você pegaria esses bonecos aqui, está baratinho, 10 ienes, tipo, 30 centavos, então, mas esses bonecos aqui no Japão, eles andam à noite, e matam você, então, eles, tem uns que crescem o cabelo, crescem, que medo, e, eles mexem à noite, é, principalmente, esses cabelos compridos, assim, ó, por isso, está a esse preço, ninguém compra, mano, é verdade, está tudo barato, credo, mano, eu não gosto, dessa loja em si, é uma sensação muito ruim, é, 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 parece que, essa coisa que eu tinha comprado, que veio parar, é, quando, quando, é, que a pessoa morre, sabe, aí, desfez do cara, desfez do cara, tipo, você desfaz da pessoa, não dos objetos, né, agora, vamos lá, para o Miochi, ver cobertor, né, que será que ele vê cobertor, é, porque está muito frio, mano, está frio, parado, tem um lugar aí, que, é, nunca fez frio, é, há 53 anos, está fazendo tanto frio, é, 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 olha o cobertor aí, estamos aqui no Ion, no Miochi, não é fino não, mano, é o mesmo que tem lá em casa, né, hum, ah, esse aqui é canal, né, é, isso, isso é mais caro, né, 5 mil, aqui está ok, sabe, ah, mas é pato, esse aqui é para você, colocar por cima do, colchão, olha, esse aqui é 15 mil, mas, mas, esse aqui é grosso, né, 15 mil ienes, dá o que, 400, quase 500 reais, 450 reais, é, acho que esse daqui é melhor mesmo, mais barato, ó, é, 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 tem que comer alguma coisa, o que? você jantou? não, você vê que hora? eu comi, eram umas 2, 3 horas, acho, vamos comer alguma coisa, então, aqui? não, não, você que sabe, amor, sei lá, vamos dar uma olhada aqui, nas coisas, olha só, a gente veio no, xuxi, 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 olha, tem uma pinça aqui, tem, né, eu coloquei uma pinça, no chocolate, você viu? não, viu? nem dá para ver que é o chocolate, é um estojo aqui, tá, 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 aí dentro dá para ver aqui, ó, isso daqui assim, ah, é tipo umas moedas? é, ah, tá, como que você acidentou? derrapou na curva, ah, não, eu fui direto, não, no guarda-reio, olha só, não adianta, né, quando derrapa, não tem mais jeito, se criar é pior, porque ele desliza, ah, foi no meio da montanha, né, quase caiu da ribanceira, olha essa, se não tivesse o guarda-reio, tinha caído lá embaixo, porque é o abismo, ah, embaixo corre a água, peguei ovo, um maltine, tigá, olha, o maltine é chocolate, já ensinei para vocês, segura aqui embaixo, mais ou menos, um centímetro assim, e puxa, aí, abre certinho aqui, não, 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 ele fica errado, certo? tá certo, tá certo, tá errado o negócio aí, tá comido, mano, tá comido, bem comido, que frio, meu Deus, nossa, que frio, menos um, menos um, tá frio mesmo, mata o velho, mata o velho, é, tá vendo isso aqui? O meu vídeo está sendo exportado agora, o vídeo onde eu fui para o Village Vanguard, no sábado passado, eu estou, acabei de agitar ele, na verdade, voltei para exportar, e, hoje, eu fui em outro Village Vanguard também, que eu não filmei para vocês, porque eu não levei a câmera, eu achei prestígio, é um prestígio, cara, japonês aqui, está escrito, ou seja, muito coco dentro, muito coco, eu acho que isso aqui, mano, foi realmente, é, feito no Brasil, embalado, com, a embalagem japonesa, porque está escrito em japonês aqui, eu não sabia, cara, existe alguém aqui, do, que assistiu a Kpop, que trabalha na Nestlé, fazendo isso aqui, porque a última vez, que eu vi a embalagem, do Prestígio, não era tão assim, nesse plástico, parece um plástico, mais fosco e tal, não é brilhoso, e está gostoso, cara, está gostosinho, Prestígio não, Nestlé, paga nóis, se você, né, está exportando produtos, manda para mim, por favor, eu ficaria muito feliz, se receber esse chocolate, da Nestlé aqui, tá, obrigado, viu, aliás, se tiver alguém, né, se tiver alguma empresa, que esteja me vendo aqui, eu ficaria muito feliz, de receber uns mimos, tá, assim, né, mas é isso, é que vai dar, quase uma hora do dia 28, o vídeo está exportando, eu não sei se eu faço live, talvez eu faça alguma coisa, rapidinho, e eu ganho, enfim, é isso, pessoal, muito obrigado, por ter assistido esse vídeo, um grande beijo a todos vocês, rirpa na chulipe, pima na gordinha, mandem mensagens positivas, para o meu pai, tá, ele vai se sentir melhor, eu sei que está acontecendo, um monte de coisa, aí, como o meu pai, bateu o carro, e para, seria bacana, se vocês mandassem, alguma mensagem positiva, para ele, porque ele, sabe que, que, ele é querido por todos, e, é bom, né, é bom, receber sempre uma mensagem, assim, para mim também, mandem para mim também, tá, as redes sociais estão aí embaixo, do meu pai, para quem não sabe, o twitter dele é, arroba karatezu, no underline, e o instagram também, é arroba karatezu, no underline, então, siga ele, manda uma mensagem, bem bonitinha, manda vários coleções, para ele, que ele gosta, tá, é isso, e para o chulip, e para o managotinha, e se inscreve no canal, para mais coisas do Japão, tchau, e se inscreve no canal,